Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que meu, eu fiquei muito feliz com o feedback do vídeo de ontem de vocês E meu, eu tô aqui pra falar se vocês querem que eu perdoe a Sarada, que eu vou atrás pra saber a verdade sobre o que tá acontecendo, beleza? Então se vocês querem que eu e a Sarada continuem junto, que a gente tenha nosso casamento e tudo mais Vocês deixam o like de vocês aqui embaixo, porque é muito importante E só assim eu vou saber, mano, se vocês querem que a gente case ou não, beleza? Então meu, se vocês querem, deixem muito like, que a gente só vai casar se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes, galerinha Então meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza galera? Então fiquem com o vídeo agora, já saiu um vídeo no canal hoje, numa série nova e daqui uma hora temos o Saruto, beleza? Então fiquem com o vídeo Olha pro Saruto dormindo, nem imagina as coisas que deve estar passando Ai meu Deus do céu, eu não quero envolver ele, nem a Naomi nisso Eles são muito novos agora pra se preocupar com isso Ai, como que eu vou contar pra eles mais tarde isso? Ai, tudo bem Eu até agora não tô acreditando que o Kawaki me disse que a Sarada vai ter um novo filho que nem é meu Eu não tô acreditando nisso Ai, se eu conseguisse quebrar esse quadro dela agora, ai meu Deus do céu Mas tá, eu preciso ter certeza do que ele falou, é verdade Pra mim tomar uma decisão, né? Não posso sair só tipo, sei lá, acreditando no Kawaki que é meu maior inimigo E deixando a mãe dos meus filhos de lado Você batendo na porta? É que dessa vez é sério, né? Você não é o tio Sasuke Sou eu sim Você não é o tio Sasuke Sou eu sim, eu juro pra você que eu sou Kawaki, se mostra logo o Kawaki Não é o Kawaki Se mostra logo o Kawaki Não é o Kawaki Que não é o Kawaki Se mostra logo o Kawaki Eu juro pra você que não é o Kawaki Tá, e quem é você então? Pergunta uma coisa que só eu sei então Hummm Ai, que eu posso perguntar Que fogo tinha no meu banheiro? Você e o Naruto tomando banho Hummm Mas isso todo mundo sabe Não, mas você... Tá, então pergunta outra coisa então Hummm O que eu posso perguntar? Hummm Ai, você não é o tio Sasuke Sou eu sim, tio Sasuke Hummm Eu tenho chulé ou não? Lógico que tem, né? Ah, tá, é você mesmo Ah, meu Deus do céu O que você quer, tio Sasuke? Tá, ó Eu sei que vai ser embaraçoso isso O que aconteceu? Os médicos Confirmaram Que A Sarada Tá com o filho mesmo Ah, não Sim Não, 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 não Isso não é possível Isso não é possível Não é possível Mas calma Boruto Não é possível, não Boruto, Boruto Calma, você vai acordar o Saruto Pode ser possível isso Tio Sasuke Não pode Boruto E os meus filhos com ela Tio Sasuke A Naume é uma criança Calma O Saruto também O Saruto também é uma criança Boruto, calma Olha só Mas depois eu fui checar com o meu Renegã E esse filho É uma maldição só Uma maldição Ele foi feito Perante uma maldição Entendeu? Uma maldição Sim Mas como que acontece um filho por uma maldição Que a pessoa deixamos? A pessoa tem que deixar A maldição entrar E por que ela deixou então? Não sei Ela não Ela não responde ninguém Depois de todo mundo ter acordado Ela não responde ninguém Mesmo assim Então é por isso que ela tá estranha Esse tempo todo É por isso que ela sumiu o tempo todo Não foi pra procurar a mãe dela não Porque eu lembro quando ela era criança Ela descobriu que a mãe dela era a Sakura de verdade Não sei Eu não sei porque ela aceitaria isso Ela nunca foi assim Você não sabe que ela me traiu Tio Sasuke Ela tem honra Ela não teve honra dessa vez Não se sabe E se o Kawaki ameaçou alguma coisa a ela? E se ele subornou a ela? Ela me falasse que eu acabava com a vida dele Não é assim Se for de uma hora pra outra Quando a gente tava Naquele lugar Não, Sasuke Não, Sasuke Isso não pode ser verdade O que você vai fazer? Ai, eu não queria Não faz besteira Não faz besteira Que besteira que você acha que eu vou fazer? Não sei Mas você Tem cara de fazer várias coisas Peraí Por que que esse quadro tá arranhado? Por que que ele tá arranhado? Nada Por que você arranhou o quadro da Sarada? Eu não arranhei o quadro da Sarada Ah não, olha ali Tudo arranhado As coisas Vou até colocar outro quadro aqui O que? Buruto O que foi? O que que você tá pensando em fazer? Bom Eu não queria fazer isso Pelo Saruto Pelo Anaomi Mas Você sabe como é meu jeito ninja Tio Sasuke O que que você vai fazer? Eu não perdoo traição Eu não consigo perdoar uma traição Isso pra mim é uma traição Então A gente vai ter que cancelar o meu casamento com ela Não Eu não queria isso Eu amo a sua Não, 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 não Não pode ser Não pode ser Pensa nos seus filhos Pensa nos seus filhos No Saruto Na Naomi Tio Sasuke Não tem como eu continuar isso Uma relação Por que que ela fez isso, sabe? Ela tá mentindo alguma coisa pra mim E... E... Eu já falei E se foi algo que Que ela não teve culpa? Hum Ela me contaria Ela sempre me contou a verdade Desde quando ela era uma criança Desde quando a gente era uma criança Ela sempre me contou a verdade Se ela não me contou Porque ela tá se contando em alguma coisa E se ela tá se contando em alguma coisa Ela não merece que eu case com ela Ah, calma Você tá nervoso de verdade Eu tô nervoso Eu amo a sua filha Porém eu não consigo continuar assim Mas... O Boruto O que foi? Mesmo você não... Se separar dela Você continuaria falando comigo? Ai, tio Sasuke O que? Claro que não, né, tio Sasuke O que? É... Eu ia ter que me afastar de todo mundo Por quê? Eu tô brincando Não é tio Sasuke Ah, seu... Seu bobo É lógico que eu vou continuar falando com você Vou continuar cuidando Agora você merece o desse Ah Vou continuar cuidando dos meus filhos normalmente Mas eu só não vou tá... Casando com ela Eu não vou tá... Mas pense melhor Reveja o que você pensa Você... Você é que nem o Naruto Você pensa tudo... Já... Tipo, em frente Já Você acha que tudo Que você vê pelos olhos É a verdade Às vezes a humildade É o que tá atrás do sorriso O que? Pensa comigo Bom, você é... É... Meio que... Acho que você é casado com a Sakura, não é? Sim Beleza Você conhece ela há quantos anos? Muitos anos Muitos anos mesmo Desde quando você era uma criança Nem tinha esse charinha seu, né? É Beleza Você conhece ela agora há anos Beleza Tá Depois de tantos anos Que vocês passaram junto Tiveram filhos e tudo mais Você descobre que A pessoa não te contou uma coisa Mais importante, sabe? Que ela... Sabe? É uma coisa super importante Eu não confio em você Como você se sentiria? Ah, eu sei Se sentiria mal mesmo Como se alguém tivesse traído Mas mesmo assim Eu reveria o que que... Que estava acontecendo Saberia todos os detalhes, entendeu? Você precisa saber mais detalhes Que droga, que droga, que droga O que? Eu já sei onde eu vou O que que você vai fazer? Eu consigo sentir o... O... O chakra do Kao aqui daqui Eu vou até ele E por que você não teve chance De matar ele ontem? Porque se eu matasse ele Eu nunca ia descobrir a verdade E eu quero que ele veja Que eu não quero matar ele Eu quero que ele deixe a vida em paz Eu não quero matar ele Eu não quero Mas você tem que destruir ele É que nem o colecionador de olhos Se a gente deixar ele vivo Ele sempre vai voltar Pra fazer maldade Se a gente deixar ele vivo Eu vou até o Kawaki agora Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Que clima Que clima é esse? Ai Pessoal, antes Deixa eu te mandar uma coisa Eu vou escrever uma pequena carta Que é passarada sem entrega pra ela Tá Acabei de o Sasuke Entregue a esse passarada, por favor Deixa... O que você escreveu? Não, não abra Só entregue a esse pra ela, por favor Que eu não vou estar aqui pra entregar pessoalmente Tá bom Tio Sasuke Eu volto O que você vai fazer? Eu vou descobrir eu mesmo O que tá acontecendo com a minha... Com a mulher do... Com a minha mulher e a mãe dos meus filhos Tá bom? Tá Espero que eu volte vivo, Tio Sasuke Eu conto com você Eu preciso descobrir o que realmente tá acontecendo com ela Não posso deixar ela assim Ai meu Deus do céu Ou então... Eu vou ver agoraDetchau Você vai terằng o que que... É muito mais difícil Ai meu Deus do céu Essa abó Eu acabei de ver